Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês uma receita que eu faço e vende bastante, que é um pavê de leite ninho no potinho. Aqui para a nossa receita do creme do pavê, a gente vai precisar de uma xícara de leite ninho, ou pode ser qualquer leite em pó da sua preferência, sendo de uma qualidade boa, 3 colheres de amido de milho, 1 caixinha de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado e 1 litro de leite. São ingredientes simples para a gente estar fazendo o nosso creme do pavê. Bom, aqui eu vou começar colocando o leite condensado na panela. E é um creme, gente, que rende bastante, vocês vão ver o quanto que ele rende. E é muito gostoso. Vende super bem. Agora a gente vai estar colocando na panela, com o fogo desligado, tá gente? Aqui está fora do fogo, nosso amido de milho, que são 3 colheres. E vamos mexer bem esse amido junto com o leite condensado. Mexer bem até dissolver no creme. Bom, aqui como vocês podem ver, eu já dissolvi bem o nosso amido no leite condensado. Agora a gente está adicionando o nosso leite em pó, nosso leitinho, que é uma xícara, tá gente? E vou fazer a mesma coisa. Vou mexer bem para dissolver ele nesse creme. Vou dar uma pausadinha no leite. Para poder estar dissolvendo. Aqui eu já incorporei bem o nosso leite ninho, junto com o nosso leite condensado e o amido de milho. E vou estar adicionando o nosso leite. Vou adicionar aos poucos, mexer. Vocês desculpem, gente, se a gravação não ficar muito boa, a filmagem, a imagem, porque eu estou fazendo com uma mão e gravando com a outra. Após adicionar todo o nosso leite aqui com o nosso creme, a gente vai estar levando ao fogo. Aí eu vou ligar o fogo agora, para mostrar o ponto para vocês. Aqui o nosso creme já está ganhando consistência, eu já trouxe ele ao fogo. É bem rapidinho. Ele começa a engrossar, você já sente que está pesando na colher, ó. Está engrossando. Sempre no fogo baixo, tá gente? Para não queimar. Aqui daqui a pouquinho já dá para a gente estar desligando e adicionando o nosso creme de lente. Dá mais uma mexidinha, para ele ficar bem cozido. Olha como que vai ficando bonito. Esse processo aqui de trazer ao fogo e cozinhar o nosso creme, acho que em menos de 5 minutinhos ele já está pronto, tá gente? É bem rapidinho. É um pavê bem prático de fazer, com receitas simples. E você que está precisando ganhar um extra, cumprimentar a sua renda da sua família, ó. É uma boa ideia. Eu mesma faço bolo no pote, agora estou fazendo pavê no pote também para vender. O pessoal pede bastante. E com essa receita vai render bastante potinho, né? Dependendo do potinho que você for usar também, ó. Aqui eu faço do pequenininho. Está quase no ponto de desligar já. O cheiro está maravilhoso. Dá vontade já de comer com a colher. E para você que quiser fazer também o... Se vocês quiserem fazer também o recheio de 4 leites, gente. É só você acrescentar a essa mistura 400 ml de leite de coco. Só que daí você diminui um pouco no leite. Você coloca 600 ml de leite e 400 ml de leite de coco. Para estar fazendo o recheio de 4 leites. É o mesmo processo. Aqui agora eu vou estar desligando. Vou desligar. Puxar um pouco. E agora, depois do fogo desligado, lembrando, desligado, tá? Que a gente vai estar acrescentando a nossa caixinha de creme de leite. Nossa caixinha de creme de leite. E eu havia esquecido de mencionar no início também. Você pode estar colocando uma essência da sua preferência. Aqui eu vou colocar algumas gotinhas de essência de baunilha. Mas pode ser da sua preferência. Eu vou mexer bem. Bom, aqui agora eu vou mexer bem para dar uma esfriada. E esperar esfriar esse creme. Para a gente estar montando o nosso pavê. Daí eu volto com a etapa da montagem. Bom, gente. Aqui o nosso creme já esfriou. Eu vou estar montando o nosso pavê. Eu vou usar esse potinho. Pequenininho. Aqui a bolacha que eu estou usando é o negresco triturado. Só que você pode estar usando a bolacha da sua preferência. Pode ser de maisena. Pode ser bolacha de champanhe. Vai do gosto. Aqui eu tinha esse e eu triturei ele. Vou fazer com ele hoje. Então, aqui eu vou estar pegando o nosso creme. Uma camada do nosso creme. Pode estar fazendo uma camada bem generosa, tá? Vou forrar aqui com o nosso creme. Vou colocar esse farelinho da nossa bolacha triturada. Como aqui tem uns pedacinhos que não trituram muito bem, vou estar dando uma umedecida bem pouquinha só. Só um pinguinho de leite por cima. Se você for fazer com a bolacha de maisena, bolacha de champanhe, aí você sempre umedece ela primeiro no leite. Vou colocar mais uma camada de creme. Eu resolvi, gente, colocar uns pedacinhos de morango nesse creme. Porque eu tinha uns morangos ali. Então, eu piquei e vou estar colocando. Aí você coloca a fruta da sua preferência. Ou pode fazer sem fruta também. Aqui eu gosto de morango. O pessoal pede bastante. E vou colocar mais uma camada bem cheia do nosso creme. E aqui está o nosso pavê no potinho. Você pode estar decorando em cima também. Se quiser jogar alguma coisinha, eu gosto de deixar assim mesmo. E prontinho o nosso pavê no potinho. Pronto pra venda, gente. Aí você vai estar calculando aí em cada região tem o preço dos ingredientes, né. Então você vai ter que fazer o cálculo. Pra ver por quanto você pode estar vendendo. Em breve eu vou estar trazendo outros vídeos com outros recheios pra vocês. Porque eu também faço bolo no pote. Eu vou estar fazendo recheios de bolo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.